Justiceiro, mais do acordo entre Disney e Fox e a explosiva estreia de Star Wars Os Últimos Jedi no Omelete Per Drive de hoje. A Netflix confirmou a segunda temporada de Justiceiro, a sua mais nova série feita em parceria com a Netflix. A primeira temporada estreou em novembro deste ano e a segunda ainda não tem data para chegar ao serviço de streaming. Fica de olho aqui no Omelete Per Drive para mais novidades. Novas fotos do set de Venom surgiram na internet e mostraram Eddie Brock, que vai ser interpretado por Tom Hardy, em cima de uma moto. Além disso, o filme parece que vai ter uma grande adição ao elenco. Woody Harrelson está negociando um papel no filme do herói, do vilão Venom. Nós não sabemos ainda como ele vai ser retratado neste filme. Mas ficou certo que Venom vai ser um dos filmes mais esperados de 2018, ainda mais depois do painel que foi feito lá na CCXP, que você pode conferir clicando no link que está aqui na tela. Pois ontem a gente fez um Omelete TV dos melhores momentos do evento. E parece que a novela entre Disney e Fox pode se encerrar ainda esta semana. O último boato fala que o acordo deve ser fechado e anunciado na próxima quinta-feira, conhecido também como amanhã, se você estiver assistindo esse hiperdrive no lançamento. Parece que vão ser mesmo mais de 60 bilhões de dólares usados nesta compra, e os direitos do Quarteto Fantástico e dos X-Men devem voltar para a Marvel Studios. Ainda não tem nada escrito na pedra e nenhuma informação oficial. Fica de olho aqui no Omelete, no canal como um todo, porque quando isso sair, a gente vai fazer uma live para destrinchar o que esse acordo significa para o futuro do cinema de super-heróis. Star Wars Os Últimos Jedi estreia de hoje para amanhã aqui no Brasil e amanhã nos Estados Unidos. E parece que o filme vai fazer uma das maiores aberturas da história do cinema. A previsão é que Os Últimos Jedi faça 420 milhões de dólares no mundo inteiro e fique em torno de 200 milhões só nos Estados Unidos. Isso é uma quantia astronômica e seria uma das maiores aberturas do ano. Mas ainda fica atrás de O Despertar da Força, que fez 220 nos Estados Unidos e 450 no mundo inteiro. Claro que isso é somente uma previsão. Pode ser que quando o filme chegue aos cinemas, ele ultrapasse tudo isso que nós estamos imaginando. Qual é a sua expectativa para Os Últimos Jedi? Hoje sai um Omelete TV com e sem spoilers sobre o filme. E amanhã, na quinta-feira, é o dia do tradicional veredito do Omelete. Podemos dizer que o filme é surpreendente. Deixe os seus comentários. Não esquece de curtir o vídeo e assinar o canal. Tchau!